...representando a equipe de Inzagos, no banheiro sul, Lúlias Amaraposa! ...e no foneiro primeiro, representando a equipe de Inzagos, no rio lá no ar e cair, Fabiano Pereira! ...e no foneiro primeiro, para o time do Lúlias! Bora, Fabio! ...e no foneiro primeiro, né? Bora, Fabio! ...e no foneiro, né? ...e no foneiro. ...e no foneiro, né? Vai, FAPINHO! Vai, FAPINHO! Vai, PESTE! Vai, PESTE! Vai, FAPINHO! Isso, moleque! Vai, FAPINHO! Isso, moleque! Vai, FAPINHO! Vai, FAPINHO! Isso, moleque! Vai, FAPINHO! Vai, Fabinho! Bora, peste! Torra, os caras estão lá, tá? Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Pra cima dele, Fabinho! Boa! Bora, bora, Fabinho! Bora, Fabinho! Boa, moleque! Vai, vai, vai! Vai, Fabinho! Boa! Bora, Fabinho! Bora, Fabinho! Fator em segundo, porro! Meu Deus, interch Cerco! Abinho, pressão! Boa! Boa! Boa!